Um ano ali, e ele sonhava com o cyberspaço, a esperança morrendo um pouco a cada noite, todo o speed que tomou, todas as voltas que deu e as esquinas de Night City por onde passou, e ainda assim ele via a Matrix em seu sono, grades brilhantes de lógica se desdobrando sobre aquele vácuo sem cor. O Sprawl ficava agora a um longo e estranho caminho de distância sobre o Pacífico, e ele não era mais nenhum cara do console, nenhum hacker do cyberspaço. E aí meus amigos, quanto tempo não? Eu vim aqui só pra explicar o que aconteceu, né, e o porquê eu realmente tô distante um pouco de vocês, né, o livro que eu li, tá, é o Neuromancer, que eu fiz aqui a referência, né, e o que aconteceu? Minha placa-mãe deu um xabu, ela deu um problema, eu fui instalar um watercooler all-in-one no meu processador, e eu precisava do bracket padrão que vinha com o stock cooler da AMD, na verdade ele vem com a placa-mãe, certo? E aí eu recebi um erro lá no painel de QLED da placa-mãe, que é o erro 8, e eu fiz uns troubleshootings lá pra tentar resolver, eu voltei pro aircooler antigo, coloquei, eu resetei CMOS, botei outras versões da BIOS, tudo mais, enfim, nada resolveu o problema. E aí eu vi que a única coisa que restava fazer era mexer com leitor térmico e ferro de solda pra substituir possíveis componentes queimados, então eu realmente resolvi levar, né, pra assistência técnica, tá? O resumo da ópera é esse. Então eu tô sem PC já, já faz um bom tempo, eu gravei um podcast que eu falei sobre isso, e depois posteriormente também tive um problema aí com meu celular, que meu celular entrou num bootloop, e aí tive que recorrer a um celular antigo, e agora eu tô com um notebook de 2009 de um amigo meu, que ele me empresdeu basicamente por um bom tempo já, e ele realmente é muito difícil de mexer, tá certo? Eu tentei instalar o Windows 10 Super Light nele, mas o hardware dele realmente tá muito surrado, né, eu não consigo nem alterar a pasta térmica dele, porque tem uns parafusos espanados lá, então realmente eu não consigo salvar, pelo menos trocar a pasta térmica daquele processador, tá certo? Nem com o Windows 10 Super Light, com o OBS Portátil Light também eu consegui dar um jeito de gravar naquilo. Então basicamente eu montei o computador pra minha irmã há um tempo atrás, usando algumas peças antigas do meu computador, depois que eu fiz o upgrade lá do kit, eu tô usando, enquanto ela ainda não volta da faculdade, eu tô usando o OBS que eu já tinha baixado aqui no computador dela, né, com alguns arquivos que eu retirei do meu HD, que eu copiei do meu HD por um pendrive, e eu tô gravando esse vídeo aqui, então realmente é a gambiarra da gambiarra, porque eu já tentei gravar no outro lá no computador e realmente ficou com problema, tá certo? Talvez semana que vem, se o segundo laboratório aí que nós levamos aí meu kit de placa-mãe, processador e RAM, der tudo certo, eu vou estar com o meu kit de novo, computador funcional 100%, e eu vou tentar evitar mexer novamente com essas coisas, tá certo? Então é isso, só dando aqui algumas explicações, e principalmente porque tem gente que não me acompanha, seja em Twitter ou qualquer outro lugar, nem mesmo no podcast do Spotify, então tá aqui um convite pra vocês verem o podcast do Spotify, tá certo? E pode ser que eu poste mais algumas coisas por lá, tá? Eu já postei durante esse meio tempo que eu tava sem... que eu estou ainda, né, sem hardware, então eu realmente tô bem limitado... Opa, travou aqui, microfone, de novo? Puta que pariu, velho, parou de responder aqui. Parece que o OBS tá batendo no computador da minha irmã também. Bom, mas enfim, nesse tempo que eu tava sem hardware, e eu vou finalizar aqui antes que tenha mais problemas, tá? Porque aparentemente o OBS deu uns problemas aqui que ele parou de responder. Tá, o OBS tá meio zoado, tá? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, fiquem todos com Deus, que não acreditem em Deus, fica com a força do Luke Skywalker. Está difícil, hein? E voltaremos em breve.